O item 34, processos 48.500, 1, 2, 3, 3, 2, 7, 6, 5 e 4, 0, 5, 5, 2, 1, 1, 4, 5. Recurso administrativo interposto pela empresa Santo Antônio Centrais Elétricas Mato-Crossense Limitada em face do despacho 570-2012 emitido pela SGH, que anulou o despacho 1.378-2007 referente aos estudos de inventário do rio Cabassal, localizado na sub-bacia 66 da Bacia Hidrográfica do Paraná, no estado do Mato-Crossense. Diretor relator, doutor Romeu D. Zé Tio Fino, informe que há pedido de sustentação oral. Em 6 de março de 2007, a empresa Santo Antônio Centrais Elétricas Mato-Crossense Limitada solicitou o registro para a elaboração dos estudos de inventário hidrelétrico do rio Cabassal, sub-bacia 66, bacia hidrográfica do Paraná, estado do Mato Grosso. Em 4 de maio de 2007, o referido registro foi efetivado como ativo. Em 28 de dezembro de 2007, os estudos de inventário em questão foram protocolados na ANEL e, posteriormente, em 11 de junho de 2008, foi apresentada uma complementação da documentação do estudo. Em 4 de agosto de 2008, a SGH analisou e concluiu pelo aceite dos estudos de inventário em tela. Em 13 de julho de 2009, foi constituída a Comissão de Processo Administrativo Disciplinar com a incumbência de apurar os fatos relatados no processo 48.500.004.185.2009.63, referente ao envolvimento de servidor desta agência em esquema de corrupção investigado pela Polícia Federal de Rondônia, que teve como investigado um dos proprietários do Grupo Biro, detentor do controle da empresa Santo Antônio. Em 26 de março de 2010, a Comissão Permanente de Procedimentos Administrativos, CPPA, encaminhou o consulta à SGH quanto ao comprometimento do processo de concorrência relativo ao estudo de inventário do Rio Cabassal em função do vazamento de informações sigilosas. Em 17 de maio de 2011, a SGH encaminhou a diretoria da ANEL, memorando 397, concluindo que houve violação do sigilo e, por conseguinte, restou comprometido o processo competitivo de inventário do Rio Cabassal. Assim, recomendou a exclusão da empresa Santo Antônio do processo seletivo, bem como a anulação do seu registro ativo. Em 26 de maio de 2011, o diretor-geral da ANEL solicitou parecer e orientações da Procuradoria Federal quanto aos procedimentos a serem adotados neste caso. Em 29 de junho de 2011, a PGE opinou pela anulação do registro e exclusão da empresa Santo Antônio do processo seletivo deste inventário, esclarecendo que a anulação deveria ser precedida de prévia intimação da empresa em respeito ao princípio do contraditório da ampla defesa. Por força desta orientação, foi autuado o processo nº 48.500.004.055.2011.45 para o processamento da possível anulação do registro. Em 29 de setembro de 2011, a Santo Antônio foi intimada para apresentação de manifestação prévia no processo de invalidação do registro de estudo de inventário do Rio Cabassal. Em 21 de outubro de 2011, a Santo Antônio apresentou manifestação prévia, alegando em síntese a ausência de prova do alegado, inobservância do elemento temporal indispensável aos fatos tratados no processo administrativo e inobservância dos princípios constitucionais aplicáveis ao caso. Em 23 de fevereiro de 2012, a SGH analisou as informações da manifestação prévia e concluiu pela exclusão da empresa Santo Antônio do processo concorrencial. Assim, em 17 de fevereiro de 2012, emitiu o despacho 570, anulando o despacho de registro e de aceite. Em 29 de fevereiro de 2012, a empresa Santo Antônio protocolou o recurso em face do despacho 570, alegando em sua defesa, em síntese, que a acusação realizada contra a empresa é vaga, sem a devida perícia e comprovação. O e-mail não foi recepcionado pela diretoria do grupo. As provas são ilícitas e, por isso, não podem ser admitidas no processo. Não podem ser definidos ilícitos administrativos por analogia. O senhor Márcio Bilford, o senhor Márcio Bilford, a intimação é nula por falta de individualização das condutas entre ex-diretor e a empresa, alegando inexistir responsabilidade objetiva perpétua. O fato é duvidoso e não compromete o procedimento concorrencial. Alega também que os estudos foram protocolados em 6 de março de 2007, antes do vazamento das informações. E, por último, alega que possui garantias e direitos próprios de um processo punitivo sancionador. Em 4 de abril de 2012, a SGH formulou nova consulta à PGE, agora quanto às questões jurídicas da argumentação apresentada pela recorrente. Em 18 de abril de 2012, a PGE emitiu o parecer pelo conhecimento e não provimento do recurso, considerando que o ato administrativo contaminado com o vício de ilegalidade por violação ao princípio da moralidade deve ser anulado pela administração pública. Em 7 de maio de 2012, a SGH, em juiz de reconsideração, manteve integralmente a decisão recorrida. É o relatório. A apresentação oral será feita pelo Dr. João Augusto Capeletti, representante da empresa Santo Antônio Centrais Elétricas Mato Grossense Limitada. Só apertar o botão no microfone. Boa tarde, senhores diretores. A empresa gostaria apenas de tecer algumas considerações, no sentido de que, no processo em apreço, entende a empresa defendente que é muito vaga a acusação de transmissão indevida de informações, uma vez que não houve a devida perícia e nem a comprovação. Esse suposto e-mail, de fato, nunca foi recepcionado pela diretoria do Grupo Bil, tampouco foi realizado qualquer procedimento também para que fosse avaliado a recepção, a leitura e a utilização de qualquer tipo dessas informações. Sequer os projetos foram comparados vis-à-vis à situação efetiva do Rio Cabassal. Além desse aspecto, a Santo Antônio protocolizou o inventário em 6 de maio de 2007, como consta do relatório, conforme se verifica da juntada desse processo. Por outro lado, em virtude do Grupo ter analisado, estudado a área do Rio Cabassal a longo tempo, a empresa adquiriu as propriedades marginais, consoando também os documentos que estão juntados aos autos, que foram adquiridos, enfim, ela é proprietária de todas as margens do rio onde foram realizados os estudos, tendo uma área sido adquirida. Em 6 de outubro de 2006, a outra em 27 de março de 2007, uma outra em 9 de junho de 2007, uma outra em 5 de outubro de 2006 e uma outra ainda em 10 de setembro de 2008. Então ela se tornou proprietária de todas as margens onde foram estudadas. A carta de entrega do inventário realizada pela concorrente foi realizada um mês após a entrega do inventário da Santo Antônio. Então foi posterior. A Santo Antônio entregou antes o seu inventário. Ademais, a concorrente, um ano após a entrega do inventário pela Santo Antônio, teve necessidade de adicionar informações, feitas somente um ano após o mal fadado e meio. Sobre o aspecto fático, não existe o vínculo e o nexo entre os fatos. As suposições não suportam a decisão de exclusão a nosso ver da Santo Antônio do Sertame. Sobre o prisma constitucional, a suspeita de legalidade impede com que o ato administrativo fosse adequado. A legislação administrativa é taxativa e a própria Resolução Normativa 273, de 10 de julho de 2007, em seu artigo 32, é taxativa em expressar que são inadmissíveis as provas obtidas por meios ilícitos. A legislação federal tida como descumprida em parecer da Procuradoria não é formada por normas imperativas ou proibitivas. Nesse sentido, haveria a exigência de a norma ter uma ordem de mando e de vedação, com o castigo ou reprovação encontrada no texto legal tido como infringido. Nesse sentido, parecer da Procuradoria em seu item 15 é mais do que taxativo em expressar que não consta disposição sobre as medidas legais a serem tomadas na hipótese da acusação em apreço. Logo, optou-se por analogia no processo administrativo sancionador, o que afronta todos os princípios basilares de direito. Ainda assim, uma analogia que não seguiu o preceito valorativo do direito punitivo. Na essência do Estado democrático de direito, a disposição sobre a segurança jurídica é a coluna sobre a qual se assenta a Constituição Federal. A segurança jurídica visa a proteção do cidadão contra a falibilidade dos dirigentes do Estado. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena prévia sem combinação legal. A Constituição ainda insere, como princípio no artigo 37, a legalidade objetiva e estrita. A tese sobre o crime empresta-se aos demais ramos do direito, e nomeadamente ao direito administrativo punitivo, na medida em que a subsunção deve ser taxativa. A premissa maior é a norma impositiva ou proibitiva, e a menor é a conduta do agente. A taxa de atividade do direito sancionador impõe a obrigatoriedade de a norma proibitiva ter conteúdo determinado e concreto, dotada de contornos claros e inequívocos. Somente assim a norma encontraia o binômio norma-vedação. Não há, pela ótica da legalidade, a possibilidade de criação de listos administrativos pelos costumes. Emprego da analogia para definir listos administrativos e a proibição de incriminação vaga, abstrata e indeterminável. Neste adiapasão, a Resolução Normativa 273 coloca como princípios os que se destacam. Adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medidas superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público. Indicação dos supostos, dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão e clareza e transparência para melhor propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos interessados. No tocante às vedações e penalidades, os textos são limitados, taxativos e restritivos. Nessa linha, o agente público apenas pode, no processo administrativo, subsumir o fato ao molde normativo. Não é lícito ter conduta discricionária em matéria punitiva. Apesar de desnecessário, por ser regra constitucional, o princípio da legalidade está expresso no artigo 2º da Lei nº 9.784, 1999, que determina que o auto deve mencionar expressamente o dispositivo legal ou regulamentar infringido. A correspondência sequer seguiu as exigências legais quanto à forma e o teor. No processo de iniciativa em tela, constate-se grave violação constitucional. Amparado em preceitos basilares do ordenamento jurídico atual, não há conduta individualizada anterior que o defina e o nexo causal para a responsabilização da Santo Antônio, pessoa jurídica. Os demais sócios da Santo Antônio também teriam recebimento da pena, ainda que sem nenhuma participação nesses fatos. Justamente para esse tipo de situação, a exclusão da Santo Antônio vai contra os princípios valorativos do direito, a relação entre causa e efeito. Não se pode ferir os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Do que simplesmente se percebe é que a Santo Antônio não teve o condão de buscar por vírguas oblíquas informações de outro concorrente. Até pelo contrário, porque ela apresentou anteriormente, fez os seus estudos em loco, e realmente não houve isso. Todo o trabalho de inteligência e levantamento foram realizados por técnicos com expertise e conhecimento comprovados, por conta da construção e posterior alienação da Arapucel. Por essas questões, não se pode ouvidar que o grupo possui recursos e estruturas para a implantação de operações de energia. Veja a declaração prestada pelo escritório Larócio e Santos, sobre a existência de modificação do projeto que consta nos autos, aonde eles afirmam textualmente que não tiveram nenhuma influência, e que realmente desenvolveram todos os estudos necessários, de acordo com os critérios e responsabilidades deles. No limite, a pena para essa situação seria de multa ou advertência, porquanto a Santo Antônio não pode ser prejudicada por atos alheios de administração estranhos ao contrato social. Ainda assim, o interesse da agência é o de maximizar a utilidade das PCHs, e nesse aspecto, constante nas premissas de que a Santo Antônio é titular das terras e apresentou o inventário antes da concorrente, o bem público não pode ser colocado a ermo por um fato duvidoso que não compromete o procedimento concorrencial. Aqui, há que se ressaltar ainda, uma informação mais nova, que no inventário do potencial da Santo Antônio, que fez os estudos em loco, é de 102 megas, enquanto que o potencial que foi divulgado pelo concorrente, que consta em tela, é de 56 megas, salvo engano, a maior precisão. Então, ou seja, a Santo Antônio, no estudo que apresentou, é o dobro, praticamente. A Santo Antônio tem o melhor aproveitamento, portanto, em seus estudos. A Santo Antônio é a que melhor atende o interesse público nesse caso. Em face do exposto, a Santo Antônio requer o seu total provimento com a decretação do registro ativo, anteriormente otorgado por força do despacho 1378-2007, e a sua continuidade nos estudos de inventário do Rio Cabassal. Esperamos que esse ato isolado, cujo os responsáveis já foram devidamente punidos, não comprometa uma empresa séria, uma empresa idônea, que realmente tem capacidade para fazer aquilo que está se dispondo a fazer, e contamos com o vosso entendimento. Muito obrigado. Procuradoria. A Procuradoria azarou dois pareceres nos autos. Ambos opinaram pela invalidação do registro e do aceite técnico, em virtude de comprovada participação de ex-servidor da ANEL, apurada em processo disciplinar que culminou com a demissão do servidor, cuja conduta consistia em obter dados dos processos de concorrentes e repassá-los à empresa Santo Antônio. Quanto à suposta necessidade de perícia, entendemos que tal procedimento, no presente caso, é totalmente dispensável, pois a mensagem eletrônica contendo as informações sigilosas foi interceptada pela Polícia Federal. Entende a Procuradoria ser irrelevante se toda a diretoria do grupo tomou ou não ciência das informações sigilosas vazadas. Cabe lembrar que o Sr. Márcio Bil era sócio proprietário e representante legal da Santo Antônio, devendo seus atos serem apreciados como sendo da própria empresa. A recorrente também alega que a prova obtida, o e-mail enviado pelo ex-servidor da ANEL, é ilegal, pois foi obtida em operação específica, cuja utilização somente poderia ser feita no inquérito policial e processo penal que a originou. Sobre o assunto, os próprios tribunais superiores têm aceitado a prova emprestada de processo penal para utilização em processo administrativo, mesmo que seja a prova decorrente de quebra de sigilo. Assim, a Procuradoria opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto pela Santo Antônio, mantendo-se incólume a decisão proferida por meio do Espaço SGH 570-2012. Primeiramente, cumpre constatar que os pressupostos de admissibilidade do recurso estão presentes, razão pela qual o conheço. No mérito, percebo que o fundamento do recurso está essencialmente centrado em razões de direito, especialmente direito processual, penal e do direito administrativo punitivo ou sancionador. Argumenta-se, em síntese, em termos de uma legalidade estrita que vincula a atuação da administração pública, bem assim, o devido processo legal como garantia constitucionalmente tutelada. Não obstante ser correta a ideia de que a legalidade vincula a atividade administrativa, nos dias de hoje, não resta mais dúvida de que não se trata apenas de uma legalidade estrita, mas também de uma imprescindível legitimidade da ação administrativa obtida pelo atendimento simultâneo das normas legais e do padrão ético de conduta de acordo com o critério de razoabilidade, proporcionalidade, boa-fé objetiva, supremacia do interesse público, etc. Desse modo, distingue-se a esfera da juridicidade, domínio amplo do direito, composto de princípios e regras jurídicas, da esfera da legalidade, circunscrita às regras jurídicas, reduzindo-se à última no sentido estrito da conformidade dos atos com as regras legais. É com a noção de juridicidade que se abandona um conceito primário da legalidade, satisfeito com o cumprimento nominal e simplista de regras isoladas. Parte em busca da observança íntegra do direito, compreendido este como um conjunto de normas entre as quais se incluem os princípios expressos e implícitos, bem como as regras específicas do ordenamento. Faço essa breve digressão para afirmar nesse passo o entendimento de que, no atual estágio de desenvolvimento da sociedade brasileira, não é mais aceitável o convívio com condutas em desacordo com a ética e a moralidade ensejadoras de uma sociedade livre, justa e solidária. Assim, de nada adianta argumentar em termos de uma legalidade estrita ou ainda de acusação vaga, provas ilícitas, ilícitos por analogia, intimação nula, fato duvidoso, inobservância das garantias do devido processo legal ou qualquer outra razão de direito, quando a moralidade da ação, condição anterior de sua juridicidade, está comprometida. É exatamente o que depreendo dos autos. A materialidade do vazamento ilícito das informações do processo concorrencial em análise é incontroversa e está sobejamente comprovada nos autos desde este processo. No processo administrativo disciplinar, o PAD que culminou na exoneração de servidor ou ex-servidor desta agência, bem assim, no afastamento do agente da recorrente do cargo que ocupava na sociedade da empresa, medida esta, diga-se de passagem, adotada pelo próprio recorrente, em reconhecimento da má fé na conduta de seu representante. Entretanto, a penalidade dos envolvidos não elide a irregularidade constatada, tampouco a responsabilidade da recorrente. Saliente-se por oportuno que não está em questão se houve ou não um resultado útil decorrente do ilícito. Assim, se a informação obtida de forma ilícita foi utilizada para aperfeiçoamento do estudo da recorrente, ou ainda, se a diretoria do Grupo Bill teve ou não acesso a esta informação, não são determinantes para o enfrentamento da questão hora analisada. Então, do exposto do que consta do processo, dos processos 48.500.001.233.2007.65 e 48.500.004.055.2011.45, voto por conhecer do recurso administrativo interforço pela Santo Antônio Centrais de Elétrica Mato Grossense Limitada, em face do despacho 570.2012, emitido pela SGH, que anulou o despacho 1.378.2007, referente aos estudos de inventário do rio Cabassal, sub-bacia 66, bacia hidrográfica do Paraná, estado do Mato Grosso, para, no mérito, negar-lhe provimento. É o voto. André, é o sub do sub. Verdade. Então, em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. E proclamo que a diretoria decidiu conhecer do recurso administrativo interposto pela Santo Antônio Elétricas Mato Grossense Limitada, em face do despacho 570.2012, emitido pela Superintendência de Gestão e Estudos Hidroenergéticos, que anulou o despacho 1.378.2007, referente aos estudos de inventário do rio Cabassal, sub-bacia 66, bacia hidrográfica do Paraná, estado do Mato Grosso, para, no mérito, negar provimento. Próximo item.